Agora o seguinte, Dudu, vamos salivar? Vamos salivar? Dudu, qual bebida que acompanharia esse prato, hein? Me ajuda aí. Um vinho, um vinho? Um vinho, Zé, que acompanharia, né? Um vinho acompanharia bem esse prato. Cerveja? Não sei. Assista a receita, depois você fala qual bebida que combinaria. O prato feito de hoje leva poucos ingredientes e é muito simples de fazer. O segredo do cupim de panela de pressão está na compra da carne, que tem que ser um pouco mais magra, viu? A Cristal vai te mostrar como é que se prepara. Olha aí, salivei, salivei. Dudu, roda essa receita aí, porque senão eu não vou nem conseguir terminar de falar aqui, viu? Vai lá. Se tem uma carne que divide opiniões na hora de ser preparada, é o cupim. Há quem ame o cupim preparado de várias maneiras e há quem tem aquele certo preconceito contra esse pedaço de carne aqui, ó. Já deu pra perceber que o prato feito de hoje vai ser cupim. E o chefe Leandro Rosa é quem vai ensinar a gente a preparar esse pedaço de carne aqui. E ele já me garantiu que a receita é fácil e muito, muito saborosa, muito suplente. É isso mesmo, Leandro? É isso mesmo, Cristal. Nós estamos aqui hoje com uma peça muito boa de cupim. Vamos ensinar pra fazer na panela de pressão. Hoje todo mundo vai conseguir fazer em casa de forma saborosa e fácil. Cupim na panela de pressão, quer aprender a fazer? Pega papel, caneta que eu vou te passar os ingredientes agora. Para preparar essa receita você vai precisar de 500 gramas de cupim, 3 cebolas, 2 tomates, 3 dentes de alho, 1 pimenta dedo de moça sem semente, 1 cerveja, sal e cebolinha a gosto. Aqui nós temos uma peça de mais ou menos 500 gramas de carne que nós vamos usar aqui. Você pode usar a peça inteira, vai depender do tempo que você tem e da panela que você tenha. Primeira coisa que nós vamos fazer é passar um pouco só de sal em cima dessa peça. Não precisa... Só um salzinho básico. Só um salzinho básico aqui. E tá bonito, hein? Qual que é esse cupim aqui? Esse aqui é do tipo B, você tá vendo? Ele não é tão gorduroso. Isso também é uma coisa importante. Pra fazer na panela tem que ser um cupim mais magro. Porque quanto mais gordura, menos ele vai... Mais ele vai secar e vai ficar menor. Então eu tenho que chegar no açougue e falar assim, olha, eu quero um cupim tipo B, mais magrinho, porque eu vou fazer na panela de pressão. Exatamente. Se for pra assar na churrasqueira, pode ser ele mais gordinho. Pode ser mais gordinho. Aí também vai depender do jeito da churrasqueira. Cortar ele mais fino, menos tempo na churrasqueira, tudo isso faz a diferença. Aprendendo a fazer cupim, né gente? A gente precisa aprender isso. Bora lá, passou o salzinho? Então aqui nós já colocamos o salzinho, agora a gente vai dar uma selada nele aqui no fogo. Leandro, cupim selado, próximo passo. Próximo passo agora, nós vamos pegar, vamos tirar ele do fogo. E vamos entrar com a nossa panela de pressão com os ingredientes que vão lá. Os que vão antes, você coloca antes do cupim? Antes do cupim. Cebola. Então vamos colocar aqui, eu tenho a cebola, tomate, aqui alho, pimenta dedo de moça. Agora a gente vai pegar a carne que já tá selada, colocar por cima aqui desses ingredientes, porque esses ingredientes vão soltar suas águas naturais dos produtos. Então é o que vai ajudar no cozimento dessa carne com sabor na carne. E aí agora nós vamos estar colocando a nossa cerveja. Gente, não é pra beber a cerveja não, viu? E vamos colocar um pouco mais de sal, que a gente colocou só um pouquinho, pra ficar bem saboroso. É aquela velha história, né Leandro? O sal a gosto. Mas tomar um pouquinho de cuidado, né? Se quiser aqui, se a pessoa quiser colocar uma pimenta dedo, pimenta do reino também, como eu já coloquei dedo de moça, eu não quis colocar. Fica também a gosto. Então nós colocamos aí, pressão e deixa ela descansar em paz agora. Leandro, esses 500 gramas de carne aí, no seu fogão, ele vai aí uns 40 minutos? Aqui ela vai de 40 a 50 minutos. Porque é um fogão potente. Se eu tenho um fogão ali um pouquinho mais fraco em casa, pode uma hora e pouquinho mais ou menos? Pode, vai passar de uma hora aí, uma hora e 15, uma hora e 20. Vai depender muito do fogo. E agora quando pegar a pressão, a gente vai baixar o fogo e deixar ela cozinhar com calma. E aquele negócio, cada dona de casa conhece o fogão. O meu eu sei que vai aí uns 50 minutos, no máximo uma hora ele... Ele vai. Deixa aí pegar a pressão, então a gente faz aquela mágica e daqui a pouco a gente volta com esse cupim pronto. Cupim pronto? Pronto. Bora lá, que eu tô curiosa. Eu tenho medo de panela de pressão. Eita, que está muito bonito. Vamos preparar o prato. Da panela, direto pra ser servido? Direto pra ser servido. Prontinho? Prontinho. Prontinho. Ai, meu Deus. Olha isso. Leandro, só por aqui, aqui foi de quando você selou ela. De quando eu selei, tá vendo? Ou seja, fica bem bonitinha. A apresentação manda também. Cozidinha. Você tá vendo tanto que ela diminuiu? Bem. Se fosse um cupim com mais gordura, menor ainda ele ficaria. Olha. Então por isso tem que ser o cupim, quanto mais magro, melhor. Então agora pode... Olha. E não, eu tô salivando. Leandro, e aqui pra servir, você fez uma salada, alface com tomate, né? Azeite. Correto. E o arroz com alho, que a gente tem as imagens aí do Leandro fazendo, que é super fácil. Você pegou o arroz, colocou ali na panela, jogou o alho frito. Você já compra pronto nessas casas de temperos, de especiarias. Você mistura com o seu arroz já pronto, um pouquinho de salsinha ou cebolinha e pronto. Rapidão. Rapidão. Vira um acompanhamento pra esse cupim. Isso. E agora nós vamos pra Gui só pra dar um chanzinho. Ah! Com o olho, dá próprio cozimento. Eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente em casa agora tá salivando e tá falando assim, cristal tem sorte, né? Oh, vida boa da cristal. Leandro, primeiro eu vou só no cupim, pra eu poder experimentar, pra saber se realmente ficou saboroso. E aí? Maravilhoso. Que bom. Que delícia. E ó, tá vendo que ele ficou cozidinho? Ó, desmancha com o garfo. E aí agora eu vou experimentar com esse arroz. Não tô desfazendo essa salada não, tá? Mas porque assim, né? Claro, claro. Ah, quem tem um cupim aqui com... Ai, a pimenta aqui, depois vai me... Ó, hum, hum. Combinou? E viu que ele não tem gordura, ó. Você pode ver que a carne, ela ficou carne mesmo. Pra quem tem aquele receio de comprar cupim... Cupim não é uma carne muito cara, né Leandro? Não, hoje a gente tem alguns dias de promoção que acha de 30 e poucos reais, 40 reais, mas ultimamente subiu tudo, né? É, ultimamente eu subi tudo, mas ó, é uma carne que vale muito a pena. Adorei, achei super fácil, prático de fazer, ótima refeição e você ainda aproveita ali aquele arroz que você tem ali, faz com um alho. Delícia, Leandro, tá de parabéns. Muito obrigado. E claro que eu vou terminar de começar, vocês sabem que eu não perco oportunidade, né? Dudu do céu, acho que esse final de semana rola um negócio desse aí, viu? Olha isso aí, ó, ó, salada, ó, me perdoe, as pessoas gostam de salada, mas com um prato desse aí eu não queria nem olhar pra cara de salada. Eu queria um arroz em branco, é, no máximo ali, né, acho que só a carne já seria suficiente. Olha que delícia, olha que bom, olha, boa dica pra você, pra você fazer aí no final de semana e agradar a galera. Esse é bom. Mas rende bem, né, rende bem ali, você dá pra, por mais que ela diminua de volume, mas dá pra você colocar com uma coelhada ali. Hum, que delícia. Boa demais, né?